2011 foi eleito o Ano Internacional da Química, uma oportunidade para profissionais da área mostrarem a importância do setor no dia a dia das pessoas. Químicos e professores da disciplina ouviram atentamente a avaliação do que foi feito até agora em São Paulo pelo Conselho Regional de Química. Palestras, campanhas publicitárias e projetos foram desenvolvidos em comemoração ao Ano Internacional da Química. É uma oportunidade única para nós tentarmos desmissificar aquela imagem negativa que a sociedade tem da química. É muito injusta porque a química é uma ciência e a atividade química tem trazido à sociedade benefícios enormes. 1.500 palestras. Essa era a meta do Conselho Regional de Química para o Estado de São Paulo. Mas 4.000 escolas se inscreveram e o programa continuará em 2012. Outro projeto que aconteceu no mundo todo também teve um grande retorno aqui no Brasil e chamou a atenção da organização, o PH do Planeta, um estudo prático que uniu química e meio ambiente. Estudantes de várias regiões do planeta coletaram água para medir o PH, mostrar acidez, se estava potável. 35.000 kits foram distribuídos no país, 5.000 só em São Paulo. Até índios do Amazonas participaram. Todos os dados vão para um site. O resultado é um mapa mundial da qualidade da água.